Restaurante Pedra Azul Bifo à Casa e Bifo Gratinado Todos os dias temos as deliciosas francesinhas especiais com oferta de pires de camarão Pregos em prato, pregos em pão, febras grelhadas, omeletos e serviço de snack bar Faça uma visita ao Restaurante Pedra Azul em Fânzeres Gondomar na Rua 25 de Abril com o telefone 22480 0480 Olá, muito bom dia, bem-vindos a um Quem Sabe Mais, o seu espaço de perguntas e respostas aqui em Alexandre e Companhia A questão de hoje é a seguinte Como se representa o número 550 em numeração romana? Será que é ML? Será que é CD? Será que é DX? Ou será que é DL? Responda, participe! E além do mais, habilite-se a ganhar um almoço ou jantar no Restaurante Pedra Azul ou então uma ressonância quântica magnética na clínica seja saudável Participe! Conte consigo! A resposta correta é DL Isto porque o D representa, em numeração romana, o número 500 e o L representa 50 Assim, colocando o D e em seguida à sua direita o L Isto representa uma soma, uma adição 500 mais 50 Logo, DL representa o valor de 550 Muito obrigada por terem participado Conte convosco novamente amanhã para um Quem Sabe Mais Saiba Mais, Desafie-se e Aprenda Mais Até amanhã A saúde é o maior bem que temos na vida Em Sobrosa Paredes, existe um espaço a pensar na sua saúde Seja saudável Consultas de Medicina Natural com a Doutora Zezinha Peniche Ressonância Quântica Magnética Nutrição Específica Suplementos Alimentares Hidrodetox Todo tipo de massagens Sauna Individual Aromaterapia Reflexologia Estimulação Capilar Solário Manicure Consultas de Psicologia Workshops Entre outros serviços Seja saudável Na Rua de Gentios Loja 12 Sobrosa Paredes Telefone 91 916-8825 Daily Música V cinque Música V miltonA